Olá, Uberaba! Olá, Brasil! Você que acompanha o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. Você também do exterior que acompanha o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. Este é o programa Medina Jazad, eu sou jornalista Medina Jazad. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não fez, ainda é hora de você fazer uma visita ao site Medina Jazad. www.medinajazad.com Onde você encontra centenas de produtos, inclusive produtos à mostra grátis. Você faz o pedido e recebe o produto na sua casa em qualquer parte do Brasil. Você só vai pagar no produto à mostra grátis, você só paga o frete, mais nada, e recebe o produto na sua casa. O que você está esperando? Faça uma visita ao nosso site agora, www.medinajazad.com Um foragido da cidade de Ituiutaba, ele acabou preso ontem, no Ceará. Em 2020, ele é foragido desde setembro de 2020. Por que ele é procurado pela polícia? Pela PF, né? Procurado pela Polícia Federal. Em Ituiutaba, ele tinha um laboratório. Eu estou dizendo um laboratório. Onde ele tinha uma equipe, ele comandava uma quadrilha. Ele comandava uma quadrilha em Ituiutaba. De falsificadores de dinheiro. O que que acontecia em Ituiutaba? Eles imprimiam a nota falsa, imprimiam a nota falsa e despachavam pelos correios para todos os estados do Brasil para fazer a distribuição. Para fazer a distribuição da nota falsa. E muitas das vezes você pensa que está pegando uma nota autêntica e você, nada mais, nada menos, você está pegando uma nota falsa. Esta que é a realidade. Bom, quando a casa dele caiu em Ituiutaba, ele fugiu. Ele fugiu da justiça, ele fugiu da polícia. Em setembro de 2020. Ele fugiu para o Ceará. Exatamente para o Ceará. Chegando no Ceará, ele montou o maior laboratório do país. Ele montou no Ceará o maior laboratório de falsificações, de notas falsas. Ele montou um super, um big de um laboratório no Ceará. E montou a maior quadrilha de falsificadores no Ceará. Ele já tinha uma quadrilha, evidentemente, em Ituiutaba. Mas quando o cerco fechou sobre ele, ele fugiu. Isso aconteceu em setembro de 2020. Quando ele fugiu, ele foi para o Ceará. Chegando lá, ele montou um big de um laboratório de notas falsas. Mas o cara montou uma mega de uma estrutura de falsificações do dinheiro da nota. De reais, né? O que que acontece? Ontem, ontem, a PF, a Polícia Federal, fez o cerco. E acabou, portanto, com a prisão deste falsificador. Ele tinha ali no Ceará uma mega operação. E o que que estava acontecendo com essa quadrilha? Ele chefiava. Ele já chefiava essa quadrilha em Ituiutaba. Né? E fugiu de Ituiutaba para o Ceará, onde montou um super, um mega laboratório para falsificar as notas. E montou uma gigantesca de uma equipe de falsificadores. Ele o cabeça. Ele sendo o chefe da quadrilha. Os caras estavam indo com malotes, né? E mais malotes, nos correios para despachar. Ele estava despachando para o Brasil inteiro através dos correios. Usando os correios para transportar as notas falsas. O que que acontece? Chegava nos estados. Era recebido por parte da quadrilha, onde o dinheiro era distribuído para o Brasil inteiro, né? Esta que é a realidade. Então tem dinheiro falso esparramado no Brasil inteiro, viu? Tem dinheiro esparramado aí no Brasil inteiro. E a prisão dele aconteceu ontem no Ceará. Desse super falsificador que tinha essa equipe gigantesca em Ituiutaba, né? É lamentável, né, gente? Os caras... Quando foi criado o real no Brasil, muitos, né? Agora o dinheiro não tem como ser falsificado. Gente, para falsificador não tem... Esse dinheiro não pode ser falsificado. Ele falsifica e ponto final. Esta que é a realidade, viu? Então, está aí. Está em cana. Se você não fez ainda, faça uma visita agora ao site Medina Jazade, que é o www.medinajazade.com. Onde você encontra centenas de produtos, inclusive produtos à mostra grátis. O produto à mostra grátis, você só paga o frete e recebe o produto na sua casa, em qualquer parte do Brasil. Está esperando o quê? Faça uma visita agora ao nosso site. Legal, hein? Nesse você pode confiar. É coisa nossa, viu? Este é o programa Medina Jazade. Eu sou jornalista Medina Jazade. Vamos falar de Uberaba? É isso mesmo, aconteceu no bairro, na Vila Mojiana, em Uberaba. A polícia militar recebeu uma denúncia que tinha um casal de traficantes na Vila Mojiana. Exatamente, na Vila Mojiana, em Uberaba. Para o local, para conferir essa denúncia, os componentes rumaram para o local, para a Vila Mojiana. Chegando na rua, perceberam o elemento correndo, desesperadamente, quando avistou a polícia militar. O cara correu, mas pensa um cara que correu, viu? Pensa um vagabundo que correu, quando ele avistou a chegada da polícia na rua. Ó, o cara correu, mas correu bacana. E os policiais chegaram em cima. Já pegaram o cara, já entrando, já dentro da residência. Os policiais conseguiram. Vem cá, malandro. Vem cá, vagabundo. Por que está correndo a polícia aí? Eu sou a polícia, eu fiquei preocupado quando eu vim policiar, né? Aí fiquei com muito medinho, aí resolvi correr. Fiquei com muito medinho de vocês, aí saí correndo. Eu tenho medo da polícia, senhor policial. Aí a polícia encontrou também dentro da residência uma mulher. De 20, aliás, de 20 não, de 18 anos. Quem tem 23 anos é o vagabundinho, o traficante. Ele sim tem 23 anos. A vagabundinha, 18 anos. Aí os policiais procuram dali, procuram de lá, procuram daqui, procuram de lá. Não conseguiram encontrar nada. Traz lá o Farofino, traz lá o Farofino aqui pro Farofino encontrar essa droga aqui. É, vamos trazer o Farofino aqui, policial. Gente boa, o Farofino, o cão policial. Aí o Farofino chegou no pedaço. O Farofino já chegou. Dá licença, dá licença. Dá licença, dá licença. Vocês não prestam nem pra achar droga aqui. E o Farofino disse para os policiais. Pô, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não prestam nem pra achar droga aqui. Tem que me chamar do meu sossego lá. Bom, isso é papo do Farofino, viu? Quando o Farofino chegou, o Farofino já disse para os policiais. Abre caminho aí que ninguém sabe fazer serviço. Ninguém sabe trabalhar aqui. Uh, uh, uh. Abre caminho. Uh, 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 uh. Aí o policial chegou e falou. Todo mundo quieto aí que eu vou encontrar essa droga aqui. Aí o Farofino entrou em ação. Achei aqui. Vocês não prestam nem pra achar droga. Achei aqui. O Farofino, o cão da polícia militar de Uberaba, encontrou 73 papelotes de crack. A bolsinha estava recheada. A bolsinha do traficante estava rechuchuda. Estava recheada. Aí o Farofino. Pera aí, pera aí. Ainda tem mais aqui. Não encontrei tudo. Aí o Farofino. Tá aqui. Aí o Farofino achou maconha, viu? Aí o Farofino achou maconha. É, isso aí é pro Farofino, né? Aí o Farofino. Tá aí a droga que vocês mandaram eu procurar. 73 papelotes de crack e mais um punhado de outros entorpecentes, inclusive a maconha. Ainda bem que o Farofino encontrou. Mas o Farofino ficou muito nervoso com os policiais. Por quê? Ué, vocês não estão achando a droga aqui, ué? Vai tirar eu do meu sossego lá na viatura pra mim achar a droga aqui? Aí o Farofino encontrou. Moral da história. O traficantezinho, 23 anos. E a vagabundinha, 18 anos. Todos os dois, ó. Cana. Cana neles. Cana neles. É que eu digo pra você, essa droga aí é que vai abastecer aquele seu filho banditozinho, que já não tem recuperação, já é um caso perdido. Esse seu filho marginalzinho que vai comprar essa droga desses dois traficantes. Aquele vovô bandido também, que era bandido quando nasceu. Deveria ter morrido quando ele nasceu. Na adolescência ele foi um bandido. Na meia-idade bandido. Hoje é vovô cabelos brancos. Tá indo lá na biqueira comprar uma droga pra ele cheirar. Deixa que é do vovô. Esse aqui do vovô, o vovô vai lá cheirar. O vovô vai ficar muito doidão. O vovô vai ficar muito doidão. Isso só acontece em Uberaba. Eu tô dizendo que esses traficantes, gente, esses traficantes tem que colocá-los em um caldeirão, fervendo com água e de preferência aquela lenha angico. Coloca na bunda do caldeirão, deixa ferver mesmo. Aí depois que tiver a água fervendo, jogá-los dentro desse caldeirão, deixa derretê-los. Porque traficante, gente, traficante não tem jeito, usuário não tem jeito. É um caso perdido. Esses dois bandidos, esses dois traficantes, enquanto estiver lá na cadeia, vai comer o teu dinheiro, dos seus impostos, vai comer o meu dinheiro suadinho dos impostos, vai sair de lá, vai traficar de novo. Teria que ter uma lei aqui no Brasil, igual lá fora, e muitos países tem. O cara fora pego com a droga, é pena de morte, vai pro paredão, vai ser executado, elimina. O cara pega esses bandidos, coloca na cadeia, daqui um pouquinho tá na rua traficando de novo. Aquele seu filho vagabunde. Ô moleque vagabundo, aquele teu filho usuário, hein? Não tem, não, é caso perdido, rapaz. O pai e a mãe já tentou tudo que foi jeito, tirar ele das drogas, mas não tem. Aquele vovô é bandido, o vovô, ô vovôzinho bandido. Molequinho, quando era criança, já era bandido. Já era usuário. Na adolescência, bandido. Virou vovô, vovô, bandido. Até os vovôs pilantra, né? Continua cheirando, fazendo, ó, carreirinha de cocaína, encambadas de vagabundo. Mas tem que pegar essa turma e, ó, vai descer, vai descer a mão no pé da orelha desses canalhas. Tem que descer a borracha nesses bandidos, nesses vagabundos, né? Uai, não pode bater por quê? Você tá descontento, leva aí pra tua casa. Tá? Pega e leva pra tua casa. E o que que é? O que que você tá falando? Cala tua boca. Estou pedindo um tempo, volto já já com o programa Medina Jazad. Estamos de volta com o programa Medina Jazad. Este é o programa Medina Jazad. Eu sou jornalista Medina Jazad. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Você de Uberaba, muito obrigado pela sua audiência. Se você tem qualquer denúncia, qualquer reclamação pra fazer, envia para a produção do nosso programa. O WhatsApp da produção tá aí no rodapé dos nossos vídeos, tá bom? Do nosso programa. É só você enviar, portanto, a sua reclamação, a sua denúncia através do WhatsApp da produção do programa. Olha, se você não fez ainda, é hora de você fazer uma visita ao site Medina Jazad, que é o www.medinajazad.com. No site Medina Jazad você encontra centenas de produtos, inclusive produtos grátis, onde você faz o pedido e no produto grátis você só paga o frete e recebe o produto na sua casa. É o site Medina Jazad, nesse você pode confiar. É coisa nossa. Vamos até Belo Horizonte, BH. O que aconteceu em BH? Um grupo de moradores de rua ficaram invocados, ficaram esbasbacados. Ficaram estarecidos, ficaram revoltados com um dos seus colegas que estava fazendo amor com a mulher ao lado, numa tenda, digamos assim. Todos moradores de rua. O barulho do ato sexual foi tão enorme, mas tão grande, mas tão solavancado, que eles resolveram partir para cima do seu colega de rua, que estava ao lado em uma tenda com a mulher fazendo sexo. Eles, num total de seis moradores de rua, levantaram, foram até a tenda, onde estava o amigo deles, transando, fazendo amor, ou fazendo sexo, queira lá, como você quer entender. Pegaram a barra de ferro, pedaços de paus, e partiram para cima do rapaz. Mas deram tanta pancada no rapaz, no morador de rua, mas deram tanta pancada, que mataram ele no local. Tudo por causa que ele estava com a mulher fazendo sexo e estava fazendo muito barulho. Eles moeram o amigo deles, morador de rua, no cacete. Isso aconteceu em Belo Horizonte, ontem. Em Belo Horizonte, ontem aconteceu isso. O cara estava lá com a mulher, transando, fazendo sexo. Aí estava fazendo muito barulho. Os seus colegas, de rua, partiram para cima deles, se armaram com paus e ferro. Quebraram a cabeça do rapaz, mataram no local. Moral de história. Eles que eram moradores de rua, esses seis, tem até uma vagabunda no meio. Tem até uma mulher que ajudou na pancadaria também, que ajudou a matar o rapaz. Tem uma vagabundinha no meio também. Esses pilantras, esses vermes nojentos. Vou dizer assim, esses vermes, esses bandidos, esses assassinos. Não justifica o que eles fizeram. Agora eles tinham como residência as ruas. Agora vai ter como residência a cadeia. Vai ter como residência deles agora a cadeia. Esses bandidos, esses delinquentes, esses marginalzinhos. Inclusive essa vagabundinha, essa cadelinha também, que ajudou a matar o rapaz. São todos bandidos, são todos delinquentes, são todos canalhas. Esses vermes que estão aí perante a sociedade. Acontece cada uma, né gente, que a cana que vai tomar depois não compensa o ato. Essa que é a verdade. A cana que vai tomar depois não compensa o ato, a atitude. É atitude bandida, é atitude marginal. Tá certo? Gente, este é o programa Medina Jazade. Eu sou o jornalista Medina Jazade. Muito obrigado você que acompanha o nosso programa. Você de Uberaba, você de todo o Brasil e você do exterior. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Se você não fez uma visita, ainda é hora de você fazer uma visita ao site Medina Jazade, que é o www.medinajazade.com, onde você encontra centenas de produtos, inclusive produtos amostra grátis. Se você faz o pedido, recebe o produto na sua casa e só paga o frete do produto amostra grátis. Legal, hein? E lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos, e sim pelas suas atitudes, porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazade, o homem. Verdade. Medina Jazade. 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 Obrigado.